Já aconteceu de você estar assistindo a um vídeo no YouTube e reparar que o vídeo está meio embaçado? Você pode até pensar que, nossa, filmaram esse vídeo com uma câmera ruim. Parece que a câmera estava suja na hora de filmar, porque por isso ficou embaçado. Só que, sabia que na verdade isso é apenas uma configuração do YouTube? E que você consegue resolver isso com poucos toques, com um simples ajuste? Olha só, esse vídeo aqui, está vendo que aqui atrás, claro que está pequeno, porque está pequeno no meu celular também. Mas está vendo que aqui atrás aparece o meu celular, eu estou mostrando aqui um passo a passo, vou apertar play no vídeo. Só que está tudo muito embaçado, eu não consigo ler mesmo olhando direto para o meu celular. E aí, como que a gente resolve isso? Você vai apertar o dedo no meio do vídeo, bem aqui assim, olha. Viu que apareceu o botão de pausar? Você vai tocar o dedo, olha, no botão de pausar. Então você toca na tela e depois toca no botão de pausar. Feito isso, você vai tocar nessa engrenagem. E aqui você vai fazer o quê? Vai tocar aqui em qualidade. Tocou em qualidade, você vai selecionar a opção avançado. E aí talvez você pense, avançado Vinícius, mas eu estou iniciando, não é arriscado? Não, não porque eu estou te explicando. Eu estou te orientando tudo o que você precisa fazer e o que acontece quando você toca aqui. Eu faço tudo de maneira explicada para que você entenda o que você está fazendo. Porque se você apenas repetir um passo a passo sem entender o que está fazendo, você não vai aprender nunca. E eu quero que você aprenda. Então você vai tocar onde está escrito avançado. E aqui você precisa entender o quê? 144p significa pixels. 1080 pixels. O que significa isso? Esse daqui é uma baixa resolução e essa daqui é uma alta resolução. Vinícius, ainda não ficou claro. Calma. Essa daqui vai deixar o vídeo embaçado. Essa daqui vai deixar o vídeo com qualidade. Já ouviu falar que a TV da casa é Full HD? Full HD é isso aqui. 1080p. 1080 pixels. A minha estava selecionada em 144. Isso é culpa minha? É culpa de quem gravou o vídeo? Não. Isso é uma configuração que o YouTube faz. O YouTube tenta preservar a sua internet, então ele coloca uma qualidade ruim. Porque quanto melhor a qualidade, maior é o consumo de internet. E aí talvez você pense, Vinícius, se eu colocar aqui nesse 1080p, que é o Full HD, que é o muito bom, eu vou consumir muita internet, então é melhor eu não usar. Não é bem assim. Pensa comigo. O que que gasta mais? A lâmpada da sua casa acesa ou apagada? Claro que ela acesa. Opa, então por isso eu vou viver no escuro? Não. A noite você liga ela. Então, quando você for assistir um vídeo que você precisa ver detalhadamente o que está se passando, você vem e coloca no 1080p. E não é um consumo absurdo que a sua internet vai acabar naquele momento. Não, não tem nada disso. É só uma questão do YouTube mesmo. E aí você toca o seu dedo no 1080p. Tocou o dedo no 1080p, você aperta o play e aguarda que a imagem, que o vídeo vai melhorar automaticamente. Eu sei que para vocês ainda não é possível ler porque está pequeno. Mas agora para mim está totalmente nítido. Nítido. Por quê? Porque desse jeito eu ajustei a qualidade do vídeo no YouTube para uma boa qualidade. Para que eu consiga assistir e depois seguir o passo a passo. Beleza? E olha só. Se você gostou dessa simples dica aqui, desse simples passo a passo, você conseguiu compreender pela forma que eu ensino, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te lembrar na verdade. Na próxima semana começa a Jornada Independência Digital e é de extrema importância que você participe. A primeira aula já vai ser liberada na segunda-feira. Se você quer aprender a usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros, você precisa participar das aulas. Se por acaso você ainda não se inscreveu para o evento, calma que ainda dá tempo. Mas não deixa para depois. Na descrição desse vídeo aqui tem o link para você se inscrever. Você pode tocar no link da descrição. Link é o quê? Um texto em azul, onde você toca o seu dedo e você consegue participar. Beleza? Já na próxima semana e é isso. Viu só como explicando, detalhando cada ponto fica muito mais fácil para você aprender e de verdade conseguir usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros? Esse é um dos grandes motivos de que você não pode ficar de fora da Jornada Independência Digital que começa na próxima segunda-feira. Toca o dedo no link para se inscrever. Não se esqueça. Beleza?